Presidente da Assembleia Legislativa do Rio Grande do Norte, deputado Ezequiel Ferreira, volta a falar do nosso programa, inclusive exibido pela TV Acabo de Corra de Novos também, para todo o Estado. Deputado, a Assembleia tem discutido várias ações importantes do Estado e principalmente a questão hídrica do Rio Grande do Norte. O que é que tem discutido nos últimos dias sobre essa questão? Essa questão talvez seja a questão que mais preocupa os 24 deputados. Nós passamos pelo mais sério problema hídrico da história do Rio Grande do Norte. Nós temos água na Armando Ribeiro Gonçalves, que é o maior reservatório de água do nosso Estado, até meados de setembro, ou final de setembro do próximo ano. Estamos com açudes importantes que nunca secaram, como Gargalheiras, que secando e dentro de um mês está seco, desabastece ou deixa de abastecer. Cidade importante como Corra de Novos, o município de Acari. E, lamentavelmente, a chuva não chegando e não há perspectiva de que ela chegue. Continuamos com as nossas orações, com o nosso desejo, mas não há perspectiva pelos estudiosos, os meteorologistas, de que essa água chegue. Nós vamos ter que realmente começar o abastecimento, e lamentavelmente, com os carros-pipas. Acredito que a solução indefinitiva para esse problema do Rio Grande do Norte seria a obra que está, lamentavelmente, paralisada, e quando andou, andou a passos lentos, que era a transposição de São Francisco. Nós temos problema hoje em praticamente todos os reservatórios do Estado do Rio Grande do Norte. E, mais do que isso, nós temos também a queda, a diminuição dos leixóis freáticos. Então, várias ações do governo na perfuração de poços tubulares têm, lamentavelmente, tido um resultado não esperado. Em cada, por exemplo, em regiões agora, recentemente, foram perfurados 10 poços, apenas 4 deram água. Deputado, interrompendo o senhor, perfuração de poços mais profundos, equipamentos mais eficaz, como a Petrobras, que utiliza, não seria viável? Sim, esses equipamentos o governo do Estado não dispõe. O que dispomos são os equipamentos que nós temos, e normalmente foram perfurados poços com esse equipamento que nós temos. O grande problema que nós temos hoje é que precisamos, e agora, recentemente, o governador formou uma equipe de gestão para discutir o problema da água. Precisamos fazer uma política, acredito eu, uma política não só estadual, mas regional. Esse é um problema que atinge o Ceará, que atinge a Paraíba, que atinge o Rio Grande do Norte, que precisa ser discutido no âmbito regional, para que as bancadas possam, sem dúvida nenhuma, fomentar o trabalho necessário junto ao governo federal e exigir que se cheguem soluções palpáveis para melhorar a vida do cidadão que está sofrendo com a falta de água. Você veja que nós temos cidades que já estão há mais de dois anos em colapso absoluto. Eu cito Carnaúba dos Dantas, que há mais de dois anos é abastecido por carro-pipa. Nós não podemos ter 167 municípios, se continuar a seca, como tudo indica, que vai continuar sendo abastecido por caminhão-carro-pipa. Além de se mostrar que isso, sem dúvida nenhuma, sai muito mais caro do que se a gente tivesse hoje os reservatórios que já deveriam estar prontos. Portanto, digo a vocês com clareza que essa solução só estará, em definitivo, solucionada com a transposição do São Francisco. Então, o senhor relata que Corras Novos será abastecida por carros-pipas, por enquanto? Seria isso? Sem dúvida nenhuma. Até porque a doutora que foi prometida e que se iniciou o trabalho, lamentavelmente os recursos não chegaram da forma que deveriam chegar, pelo corte e o contingenciamento do governo federal. Quem acompanha a imprensa está vendo que o governo federal quer cortar, o senhor ministro quer cortar em 80 bilhões o orçamento. E isso tem um reflexo em todas as áreas. Em todas as áreas. E a gente precisa priorizar. Eu digo muito, quando o lençol é curto, você tem que escolher qual pedaço do corpo que vai cobrir. E a água é essencial. Eu tenho certeza que a bancada do Nordeste se juntando, fazendo um pleito em defesa das pessoas que estão ficando sem água, que é um absurdo, em pleno ano de 2015 nós estamos passando por isso. Tenho certeza que o governo federal irá priorizar essa questão e nós iremos conseguir, pelo menos, amenizar o problema de água no estado do Rio Grande do Norte. Para quem nos assiste agora também pela TV a cabo de Corras Novos, o que é para o senhor voltar a Corras Novos, visitar o seu povo, olhar olho a olho, sentir o clamor da falta d'água? Lamentavelmente é muito triste. Mas a classe política, nesse caso, fez o seu trabalho e o seu papel. Nós temos, é importante dizer, o açude Gargalheiras é um açude de mais de 50 anos, feito pelo DENOX. O seu assoreamento é de 30%. Ou seja, ele armazena hoje 30% a menos de água do que na época que foi construído. E, em contramão a isso, as populações do município, enquanto ele armazena menos água, a população dos municípios cresceram e vão continuar crescendo. Nós precisamos, sem dúvida nenhuma, é de uma solução definitiva, porque nós sabemos que é cíclica a seca. Mais tempo, menos tempo, ela volta. E o estado precisa estar preparado para enfrentar desafios como esse. O senhor perspira pedir também, solicitar, quem sabe, o desassoreamento do Gargalheiras em Acari para aumentar o seu volume d'água? Isso já devia ter sido feito. Nós tentamos o ano passado, quando a situação já não era tão difícil. Tínhamos a sensibilidade dos donos de cerâmica em todo o Rio Grande do Norte para fazer esse trabalho de graça, porque eles aproveitariam o material nas suas cerâmicas. E, lamentavelmente, a burocracia do setor público não deixou. As licenças ambientais não deixaram que fossem feitos isso. E nós chegamos ao lamentável episódio que nós estamos hoje. Se tivéssemos feito, pelo menos teríamos o açude com sua capacidade total. Mas também não teria resolvido, porque não teve chuva para o acúmulo de água necessário. O senhor, então, vai continuar lutando junto ao governo do estado e ao governo federal para que medidas possam ser realizadas o mais rápido possível e emergencial? Sem dúvida nenhuma. Os deputados estaduais, todos os 24, têm a questão da seca como prioridade. Esse debate tem sido um debate constante nessa Casa Legislativa, com a preocupação de todos os 24 deputados estaduais. Para que se ache uma solução, um paliativo que seja feito o mais rápido possível, eu acredito que o paliativo é a continuação da perfuração de poços tubulados, que é o que pode se fazer de emergencial. E exigir do governo federal a retomada, de uma forma cada vez mais rápida, da transposição de São Francisco e, no caso das adutoras, da liberação de recursos para a continuidade das obras das adutoras, não só da adutora de Currais Nosso, como a adutora da região oeste, todas as adutoras que estão paradas por falta de recursos. Para finalizar, apresenta a Assembleia Legislativa do Rio Grande do Norte, Ezequiel Ferreira, quais as ações mais importantes, desenvolvidas pelo trabalho histórico e importante da Assembleia Legislativa do estado do Rio Grande do Norte? A Assembleia Legislativa, nessa 61ª Legislatura, tem batido todos os recordes no que tange ao trabalho dos deputados estaduais. Nós já tivemos recordes, por exemplo, nesses quase quatro meses de trabalho, pois a posse foi dia 1º de fevereiro, batemos os recordes de requerimento de todos os deputados, de audiências públicas, e a audiência pública é salutar, porque traz para essa casa debates importantíssimos, o problema da água foi debatido aqui, o problema crítico, hoje, lamentável, que nós temos nas cadeias, nas penitenciárias, o problema da saúde, que é um assunto bastante discutido, nós tivemos aqui a oportunidade de receber o secretário de saúde do estado, e nós falamos e sensibilizamos, e ele teve orientação do governador do estado, para que, numa licitação que foi feita, conseguisse, sem dúvida nenhuma, começar a sanear o problema de abastecimento desses hospitais, mas nós sabemos também que o governo do estado herdou, na hora que o governador Robson Faria assumiu, ele herdou essas dificuldades de uma gestão que já estava aí, a saúde já ia ruim, nós já tínhamos problema na segurança, nós já tínhamos problema no sistema carcerário do estado do Rio Grande do Norte, que é nacional, mas isso não serve de desculpa, nós precisamos é ir para frente, nós precisamos é melhorar, nós precisamos é dar resposta, para que a população do Rio Grande do Norte, não sofra, seja na área de saúde, seja na área de educação, seja em qualquer área que seja, portanto cabe à classe política, e eu tenho defendido isso, que ela se dê as mãos, a campanha política já acabou, se desceu do palanque, agora todos têm que se dar as mãos, e pensar no Rio Grande do Norte, as cores partidárias, vai-se para as ruas, o próximo ano na campanha de prefeito, cada um vai ter o seu partido, vai ter o seu palanque, agora é hora do Rio Grande do Norte, das pessoas se juntarem, em defesa de um Rio Grande do Norte melhor, para que a população lá na ponta, o cidadão lá da ponta, possa ter essa resposta, e possa dizer que a classe política, está unida para resolver, os desafios e os problemas, que hoje atinge a população do Rio Grande do Norte. É para dizer que é o Ferreira, muito obrigado pela entrevista, ao nosso programa, aqui pela TV União. Eu que agradeço, é uma satisfação, sempre participar de um programa como esse, líder de audiência, da forma que vocês fazem, um jornalismo sério, um jornalismo voltado, para informar cada vez mais e melhor, a população do Rio Grande do Norte. Parabéns. 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 Obrigado.